E aí, galera? Beleza? Esse aqui é um vídeo com a minha avaliação inicial do beta do Battlefield Hardline. Pra quem não sabe, esse vai ser o próximo lançamento da série Battlefield, que começou com o clássico Battlefield 1942, passado na Segunda Guerra Mundial. Esse Hardline traz uma mudança importante na temática do jogo. Todos os jogos da série até hoje, eram focados em guerras, sejam históricas, como a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra do Vietnã, ou imaginadas como nos Battlefields 2, 3, 4 e Bat Company. O Hardline traz uma disputa de polícia e ladrão para os consoles e o PC. Eu, particularmente, acho que essa mudança não é boa. Pra mim, não é Battlefield se não tiver tanque e avião. O Hardline tem veículos, é verdade, mas apenas carros, caminhões, motos e helicópteros parecidos com os de transporte dos Battlefields anteriores. Tirando esse detalhe, porém, o jogo é bem legal. Lembra, pra mim, mais um Call of Duty que um Battlefield propriamente dito. Me diverti jogando beta, mas não chego a sentir aquele desejo de quero mais, quando desligo o jogo. Aliás, me dá vontade de jogar um pouco de Battlefield 4, entrar num tanque e matar todo mundo. Rê rê rê. De qualquer maneira, a jogabilidade é muito semelhante à do BF4. Uma mudança que sentia que você precisa acertar menos tiros pra matar o inimigo. Isso é um ponto positivo. Outra coisa pequena, porém bacana, é que, na tela de spawn, os ícones dos veículos mostram graficamente quanto tempo falta para eles nascerem de novo. Ajuda bastante quando você está esperando aquele helicóptero que vai nascer. Joguei dois modos de jogo. Primeiro o clássico com quest, onde cada time tem que capturar bandeiras e matar os adversários. Aí também uma mudança interessante, que ainda não tenho certeza se é boa. As áreas de captura da bandeira agora são demarcadas com clareza no minimapa, o que facilita para quem não conhece o mapa, mas impede que os ultra-mega-viciados descubram um cantinho onde é possível capturar a bandeira e ninguém sabe. O outro modo é o Heist. Nesse modo, os ladrões devem atacar um cofre e levar dois pacotes de dinheiro até pontos de fuga pré-determinados, enquanto a polícia deve tentar impedir. É meio que uma mistura dos modos Hashi Obliteration, dos últimos Battlefields, outros pequenos detalhes novos. Quando você acerta tiro na cabeça do inimigo, o seu Heist Marker aparece vermelho, ao contrário da marca branca do tiro no corpo. Há uma quantidade bem grande de armas espalhadas no mapa, como por exemplo uma antiaérea portântil chamada Stinger, já velha conhecida dos jogadores de Battlefield. E ela está bem mais forte do que antes. Outra coisa bacana é que aparece um ponto de exclamação vermelho ao lado do nome do seu companheiro de squad, na tela de spawn, caso ele esteja tomando tiro. Assim, você saberá que, se nascer com ele, vai estar em perigo instantâneo. Mais uma coisa voltou do velho Battlefield 2, mais especificamente da expansão Special Forces. O gancho, pra você escalar prédios, e a zipline, pra você descer de tirolês a lado alto. Com certeza isso abre uma gama de possibilidades bem interessante em mapas com muitos prédios. Vale dizer que esses equipamentos são encontrados no meio do mapa. Ah, mais uma inovação bacana. Sabe aquela hora em que vocês está parado do lado do suporte ou do médico e eles não jogam a caixinha de munição ou de cura? Seus problemas acabaram. Você agora pode, além do uso normal das caixinhas, chegar do lado do médico ou do suporte, apertar, e, e pegar a vida ou a munição. No geral, gostei do jogo. Se você gosta de jogar só de infantaria, esse jogo é pra você. Se gosta da temática polícia contra ladrão, melhor ainda. Sinceramente, como gosto muito de jogar de veículos, ainda estou pensando se vou gastar meu rico dinheirinho pra comprar isso, ou se vou ficar no BF4 até a chegada do Battlefield V, prevista para 2016. E é isso. Curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem, favoritem, curtam nossa página no Face e sigam o nosso Twitter. Valeu!